Hoje trazemos uma notícia que vai sacudir as estruturas do esporte e mexer com os corações celestes. Antes de mergulharmos nessa bomba de informações, peço que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para não perderem nenhum detalhe. Agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Recentemente, foram anunciadas novidades que deixaram os fãs do Cruzeiro em polvorosa. O clube está de olho em uma contratação que promete revolucionar a equipe, trazendo um toque de magia e genialidade para o campo. Estamos falando de Benítez, o talentoso meia-atacante argentino que atualmente brilha no América Mineiro. Sim, vocês ouviram corretamente. O Cruzeiro está de olho nesse craque que tem encantado os gramados brasileiros com sua técnica apurada, visão de jogo privilegiada e gols memoráveis. Mas o que isso significa para o Cruzeiro? Será que essa possível contratação está próxima de se concretizar? Essas são perguntas que estão pairando no ar e que deixaram a torcida ansiosa por mais detalhes. Imaginem só Benítez vestindo um manto azul estrelado, comandando o meio campo e sendo o artilheiro que o time tanto precisa. Isso seria uma verdadeira revolução no cenário esportivo. No entanto, como todo bom mistério, precisamos manter um certo suspense. Afinal, nada foi confirmado oficialmente ainda. Mas a especulação por si só já é suficiente para alimentar nossas expectativas e nos deixar sonhando com um Cruzeiro ainda mais forte e competitivo. Portanto, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum detalhe dessa história que pode mudar o rumo do Cruzeiro. Queremos ouvir a opinião de vocês sobre essa possível contratação. Será que Benítez é o nome que o time precisa para voltar às glórias? Comentem abaixo e vamos juntos rumo a mais uma temporada emocionante.